Fala aí galera do mundo do biólogo, vamos exercitar comigo? Estamos indo para o Parque Gravetanha gravar um nosso vídeo hoje da nossa corrida ecológica Então se inscreve no canal e vem comigo fazer exercício Fala galera, esse aqui é o Parque Gravetanha, nós estamos em Ribeira, no Uruguai E essa aqui é a entrada e lá no fundo vai ser o nosso ponto de partida Nós vamos sair de lá, vamos fazer todo o percurso É um parque enorme, é grande, aqui para trás fica o Autódromo P. Cabreira É o Autódromo que recebe a Stock Car e recebe outros eventos esportivos de som É só um túnel rebaixados, é no Autódromo aqui Então este aqui é o Parque Gravetanha, estamos em Ribeira, no Uruguai Bom, nós estamos aqui no Parque Gravetanha, vamos fazer uma corridinha de 3 quilômetros É um percurso curto, eu não sou corredor, não sou atleta Então é uma corrida bem leve e é importante a gente fazer exercício físico É bom para o nosso corpo, é bom para a nossa mente, é bom para a gente relaxar É bom para a nossa saúde, a saúde corporal, é bom para a gente ter mais disposição Então é muito importante a gente fazer exercício físico regularmente Quem pode, não precisa ir para uma academia, pagar uma academia durante meses Às vezes até dar uma corridinha no parque, até dar uma caminhada Andar um quilômetro, andar um pouco, fazer exercício físico, andar de bicicleta Então são tudo coisinhas que a gente pode fazer no dia a dia E é muito importante para a nossa saúde, principalmente para a saúde mental Também o exercício físico ajuda muito Na parte de respiração, ajuda muito Então é importante, façam exercícios físicos Estamos aqui aguardando o início da corrida Já são 8h15 da manhã E já fiz o meu alongamento, meu aquecimento E vamos aguardar mais um pouquinho Vai começar Só aguardando o sinal para a largada Já vai começar A ideia aqui é completar o percurso Então eu vou começar Numa caminhada bem de leve Ali está, metade do caminho Estamos quase chegando Aqui está, 2 quilômetros Falta pouco Falta pouco para nós concluir o nosso percurso E essa aqui é a reta final Ali já está a galera esperando E eu mais caminhei do que corri Porque o importante é concluir o percurso Agora nós estamos chegando Vamos finalizar o percurso Percurso de 3 quilômetros Vamos finalizar o percurso de 3 quilômetros Bom galera, concluímos o percurso 3 quilômetros Foi tranquilo Não foi muito difícil Está aqui a medalha Então mais um exercício concluído Vocês façam o exercício Se exercitem Porque vale a pena Essa aqui foi a corrida ecológica Aqui no Parque Grã-Bretanha Então se inscreva no canal Deixe seu like E nos vemos na próxima corrida Ou no próximo vídeo Música